Gravando isso, vamos lá. Bom, bem-vindos, meu nome é Alton Bezerra e eu tô aqui com um resumo resumo de estudos, uma, duas três, quatro, cinco seis folhas aqui de copy eu resolvi transformar isso em um mini curso prático de copy, tá? não vou entrar na parte teórica, vamos direto pra prática aqui, sem muita enrolação então isso aqui vai servir mais pra você que já tem uma noção básica de copy e precisa ver precisa ouvir, precisa sentir frases e consiga adaptar isso pro teu negócio, tá bom? então esse é o caso aqui, vamos lá primeiro aqui ó, na parte na parte mais escura, é como se fosse o modelo tá bom? Então essa parte aqui ó é como se fosse o modelo e aí logo em seguida tem três exemplos aqui, vamos lá como fazer, realizar, executar, escrever para doutra de formação sem medo vamos lá, vamos especificar isso aqui agora como exemplo ó fazer uma dieta sem passar fome ou seja como um aí depois vem um verbo de ação né fazer, realizar, executar, escrever e tal uma dieta no caso é transformação sem um medo qual é o medo de quem? um dos medos de quem faz dieta é justamente passar fome então tá aqui ó, um modelo de copy pronto pra você aplicar em qualquer negócio seu aí tá bom? basta que você use essa estrutura aqui acima vou dar mais um exemplo aqui abaixo ó como montar um negócio totalmente lucrativo pra trabalhar em casa sem investir muito tá aqui ó olha o sem medo o medo de pessoas que tem que querem montar um negócio online é ter que investir muito então tá aqui ó sem investir muito vamos lá próximo aqui vou tentar passar rápido porque são muitas são cinco folhas eu vou tentar fazer um mini curso mais rápido possível e mais prático pra você bom como realizar vendas de produtos e serviços o ano inteiro através de sua página no facebook tá vendo? como aqui vem o verbo de ação vendas de produtos o ano inteiro através de sua página no facebook é aqui ó acho que a questão do medo tá até subentendida né é vender serviço e produto o ano inteiro que uma um dos medos de quem vende é vender uma vez só ou duas ou três e acabou aqui o medo tá subentendido tá o ano inteiro tá jóia? vamos lá o guia, modelo, roteiro simples, fácil acessível, direto e prático experimentado testado, direto para duas transformações de uma vez por todas definitivamente permanentemente e por aí vai vamos lá o roteiro tá no caso eu poderia usar o guia o modelo o roteiro o manual simples e prático ok simples fácil prático acessível direto genuíno original ok então o roteiro simples e prático para emagrecer definitivamente então daqui ó dor transformação é o que daqui é o que emagrecer é a certa transformação ok só que de uma vez por todas aqui foi colocado como definitivamente tá bom você poderia deixa eu tentar fazer uma variação aqui ó é o roteiro simples e prático para falar inglês definitivamente para largar o cigarro definitivamente para perder medo de avião sabe é só você trocar só você adaptar para o seu negócio aí identifica as duas da tua pessoa e faz aqui as modificações passo a passo para criar um negócio altamente lucrativo testado e aprovado tá passo a passo para conseguir para aqui botou que é um negócio altamente lucrativo passo a passo para conseguir passar no vestibular de direito aí bota lá grandão testado e aprovado ok modelo prático direto para atrair novos clientes no facebook de uma vez por todas tá então o modelo prático direto para aqui ele botou o seguinte atrair novos clientes usando facebook de uma vez por todas eu poderia fazer o que o modelo prático direto para aprender a dirigir aprender a tocar violão aprender a andar de moto enfim alguma dor transformação aqui é desse jeito que você vai usar esse template vamos lá mais um template esse aqui é o template 1 esse aqui já estamos no 2 fiz o 1 fiz o 2 1, 2 está prontinho vamos falando desse aqui agora já vamos para 5 minutos nossa vou fazer o seguinte para não ficar muito grande eu vou parar esse vídeo e continuo no próximo vai ficar muito cansativo peraí e continuo no próximo